Um se chinois Ruh Abreu Bale Creon Aeciano Heeeeee 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 O chão usa Aecior, se chão guá Muito bem, muito bem Boa tarde gente querida, estou aqui com meu amigo chinês Liu Ele está aprendendo creolo aeciano e eu estou aprendendo chinês A gente vai fazer uma apresentação bem simples Para a gente testar um programa de Nujong Queremos compartilhar algumas frases mais simples Quando em chinês, quando em creolo, o que eu estou aprendendo Se ele sai muito errado, ou não vai me corrigir? É a mesma coisa, eu falo errado e você vai corrigir Ah, Dodo Então vamos começar? Vamos lá Então a gente, primeiro vai falar sobre nome Aham Um, pá Um, sírio Dá para entender? É Nô 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 Ok, gente, dá para entender. Que bom é, pessoas! A segunda é a verdade? Não, é você? Para ser o... A gente confundiu um pouquinho. Ok. Eu sou Lolo. Muito bem. Eu sou chinoa. Eu sou Heidi. Heidi. Eu sou a doctrine. Eu sou a governante. Eu sou a governante Brasil. Eu moro em Paris. 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 É verdade. Eu não sei se enxergar, cara. A quinta frase é um remém brasileiro, para o italiano, é um remém brasileiro, não consigo essa frase, meu Jesus, pre, 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 Eu posso dizer o primeiro que você fala Uo si Uo si Uo han pa si Muito bem Muito bem Todos os chineses vão entender isso Muito obrigado gente Quanto é visto o vídeo A gente vai fazer outro vídeo Mas pra falar outras frases Se gostaram do vídeo Deixa like, se inscreve no canal Não esqueça A gente vai falar de novo no próximo vídeo Ah, e tem que compartilhar também Até o próximo Vamos lá de vídeo Na próxima eu vou contar um pouco de curiosidades Da China Então sempre tem pessoas me perguntando Se você quer comer cachorro Se pessoas chineses comer cachorro Na China Eu também tenho curiosidades Eu não sei se é verdade Mas a gente vai descobrir se é verdade ou não Ok Então nosso próximo vídeo aqui Porque a gente acabou de esquecer A gente fala uma coisa muito importante E muito interessante Ah, mas seria? Seria que se você tiver qualquer curiosidade Sobre a China ou no Haiti E pode deixar um comentário E a gente vai falar nos próximos vídeos Sobre, por exemplo Tem muita gente que pergunta pra mim Vocês comem gatos? Essa curiosidade E eu vou responder nos próximos vídeos Também eu acho que... E eu não vou como uma cidade de Franca Tá? Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau